Adalto de que? Rodrigo de Santos Seu Adalto, eu queria que você falasse pra gente aí da satisfação de poder ter em mãos hoje esse seu título, né? É, é muito bom, né? A gente tá tranquilo, né? Sim No que é da gente, né? Pra gente poder fazer o que a gente quiser Verdade Pra gente poder trabalhar esse negócio sem ter ninguém no pé É, querendo mexer ou tirar o cara da gente Verdade Obrigado, seu Adalto